Parabéns pelo acesso e eu queria te perguntar sobre esse jogo a jogo, que foi o que você sempre trouxe nas coletivas pra gente. Que não tinha nada resolvido, que não adiantava vencer uma partida e perder o foco no próximo duelo. E o que a gente viu numa partida que é um clássico do futebol que a gente falava lá em Maceió ainda, o mesmo empenho, o mesmo brilho no olho, o time aguerrido de sempre, a linha alta lá em cima, jogadores que se doam o tempo inteiro, entendendo a filosofia que você começou lá atrás no Campeonato Mineiro, Paulo. Novamente, parabéns. Boa noite, boa noite para todos. É verdade que sim, muito feliz, né? Muito feliz porque ver essa torcida, tanta gente feliz, não só no campo, na rua, em todos os lados. ver os jogadores felizes, seguramente a família de todos os jogadores muito felizes, da comissão técnica, do staff. A verdade é que me pone muito feliz porque todos fazem um esforço muito grande, né? Como vocês fazem dia a dia para o seu trabalho, para a sua vida, né? Então fico muito feliz porque deu resultado o trabalho deles, o de cada um deles. Como falo, somos um equipo. Não só o que entra dentro do campo, o que está fora, toda a gente que trabalha em torno a cruzeiro. Então, muito feliz por todos, se logrou o grande objetivo, e sim, é o que eu acho de futebol, né? É jogo a jogo, tentar jogar todos os jogos em uma final, não tem que esperar até o último. Se nós não tivéssemos jogado como jogaram desde a primeira rodada, o crescimento de ter perdido contra Bahia, se não acontecia isso, hoje o cruzeiro nos sentia assim. Se nós tivéssemos ganado de Bahia, tivéssemos seguido jogando da mesma maneira, capaz que depois trocar já era mais difícil, tudo passa por algo, assim que muito feliz por tudo como se deu, e nada, agora que disfrutar isto, que a gente estava esperando já três anos, assim que se o merecem, e que desfrute. E nós nos sumamos a esse desfrute, que a verdade é que não é fácil, né? Ser treinador e lograr os objetivos, este ano os objetivos na segunda divisão os logravan quatro, e por sorte, na verdade, sou um deles, assim que nada, muito gratidão por todos, e o que lograram os jogadores dentro do campo, muito feliz, impõe o jogo, hoje um equipe zero dentro do campo, com essa coragem, com essa vantagem, a princípio começamos um pouco nervosos, essa ansiedade que jogam contra, mas depois se acomodou o jogo e pronto, assim que, é muito feliz por o que eles lograram dentro do campo. Paulo, é, quando o Cruzeiro e o Ronaldo buscam você, no começo da temporada, para o Brasil, para dirigir um time que é um dos maiores vencedores do futebol brasileiro, do mundo também, dois anos na Série B, um sofrimento enorme... E aí, e aí, e aí... Não sei se vai ter. Não sei. É para trocar que está confinado. Vai estar mais difícil. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Deixa ele dar uma declaração. Só dá uma declaração. Muito obrigado por tudo, gente. Muito obrigado pelo respeito de sempre. E vamos para frente. Ainda temos la taça. Vamos aí. Obrigado.